Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. E na coluna de Léo Dias, na página 38, no Rio, já está em ritmo de folia. Estas outras notícias de cabo de um dia você vai saber de qual uma notícia do site de Fuxico e qual uma notícia do torpeio do Fuxico Antônio. Todo mundo entendido. Com a sorte, você pode ganhar um AP imobiliado e mais de 90 prêmios. Hoje tem o Pupon, você ainda pode começar. Detalhes nas páginas 2, 10 e 46 a noite. Leitores Rosilher e Silvio, de Palavra de Oliveira, torcem por sorteio. Como são os dias próximos do Jornal do Dia? Como o Rio gosta de ler? O Jornal do Rio gosta de ler. Estas outras notícias de Silvio Saber, vamos lá. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburguê? A CIDADE NO BRASIL Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O governo deu na terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Tratamento. Um cara foi ao psiquiatra e se queixou. Sabe, doutor, sempre que eu estou de baixo ou, sempre que eu estou deitado tem a impressão de que existe alguém debaixo da cama. Isso é grave, mas podemos fazer um tratamento. Quanto vai custar, doutor? 200 por semana. O cara não voltou mais e sumiu. Um dia, ele se encontrou com um psiquiatra e ele perguntou. O senhor sumiu? Como está? Melhorou? Estou curado. Mas o senhor não voltou ao meu consultório. É que um amigo meu aconselhou a cortar os pés da cama. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim a notícia mais quente do dia Saiba se você é um mês Servidores, 17,1 e 600 têm os salários suspensos Já foram cancelados os depósitos de aposentados pensionistas e funcionais da ativa Outros 35 mil salários e benefícios correm o mesmo risco Detalhe na página 23 do dia Concurso Listão traz 49 mil vagas de até 23 mil reais Confira nas páginas 21 e 22 também as dicas para se preparar para a seleção do Tribunal de Justiça Na página 8, na coluna informe do dia Lindbergh Farias reage a Ficciane e ameaça retirar apoio do PT a Eduardo Pares Na página 3, na sessão ataque Zagueiro Alex Silva aciona advogado para cobrar dívidas do Flamengo Na página 16, na sessão Rio de Janeiro Rei dos Passinhos de Frank é enterrado como indigente no Rio Na página 6, na sessão Rio de Janeiro Chuvas Novo dia que se rompe e outra cidade é alagada no interior Na página 30, na sessão dia D Polêmica Nicole Baus hoje breva do jogador ou ex-jogador do Vasco não sei se ainda é ex mas crente de você Vitor Júnior diz que desculpa Vitor Ramos diz que foi cantada por ex-colegas de Pânico Nas páginas 4 e 5 de O Dia e na página 38 na coluna de Léo Dias Rio já está em ritmo de folia É ensaio da Sapucaí começaram ontem com a Beija-Flor Na Uníase da Tijuca Rainha Graciane esquenta a noite Economia de Plumas faz a musa rejeitar convite da Vai Vai Ah, eu esqueci de dizer hoje tem selo da comissão de era sorte no seu jornal o dia É verdade E agora as notícias do site proteja-se os filhos .org Caramba o time da diocese de Orlando propõe acordo amigável à vítima de abuso sexual por sacerdote Estados Unidos Diocese Católica de Orlando processada por abuso sexual de sacerdote pedófilo A violação sexual das mãos de um sacerdote católico deixou marcada a vida de sua vítima Agora aos 52 anos de idade tem pensamento dos suicidas abuso do álcool e está seriamente deprimido segundo publicado em Impre Um sacerdote franciscano da diocese de Orlando violou este menino que ao chegar a adulto sofreu grandes problemas emocionais e físicos como resultado da pedofilia sacerdotal católica Por isto o processo civil contra a diocese está totalmente justificado especialmente quando já existia um acordo prévio para apagar de maneira indefinida o tratamento psicológico da vítima Acho que a representante do Vaticano deixou de cumprir Hipocritamente Caron Brutini porta-voz da diocese de Orlando disse que a entidade religiosa revisará a queixa legal e responderá apropriadamente com o objetivo de buscar uma solução amigável Amigável? O que de amigável tem a ver tem ter sido violado como padre católico? O que de amigável tem a recordar o peso e o fedor do sacerdote que o violou? O que de amigável tem a saber que toda a estrutura brasileira está dedicada a esconder e proteger os padres católicos pedófilos? O que de amigável tem a saber que a igreja católica fará tudo o que puder para recusar o caso proteger o padre do alinquente e aprofundar as feridas da verdadeira vítima? E agora as notícias do site O Fuxico Susana Piz disse assim O texto do Agnaldo dá saudade A atriz confessa que não vê a hora de voltar e diz que reviravoltas podem acontecer Desde que sua personagem Marcela morrer em fim de estampa Susana Piz não para A atriz comemora excelente fase funcional e conta ao site O Fuxico que está trabalhando como nunca Marcela morreu e eu não parei mais tenho viajado direto desde que ela fechou os olhos faço pelo menos um evento por semana já estive em Miami fiz o Réveillon de Belo Horizonte que foi uma das maiores emoções da minha vida e esta semana estou em São Paulo fico pra lá e pra cá tive de jadear a temporada da minha peça por conta dessa correria disse a atriz mantendo suspensa em torno da morte da personagem Susana deixa escapar que reviravoltas podem acontecer estou num ritmo frenético mas de olho no roteiro o texto do Agnaldo dá saudade não vejo a hora de voltar confessou Susana a agenda lotada tem deixado a atriz distante dos preparativos do carnaval mas ela está tranquila vou desfilar novamente no salgueiro na semana que vem eu vou acertar os detalhes da minha fantasia a presidente da escola Regina Sely sabe da minha correria já conversamos disse ela e agora a última do jornal do jornal do jornal do jornal cheio de notícias até o fim Juliana Paz diz que não pousaria numa nunca mais em entrevista a atriz fala de família e os desafios da carreira Juliana Paz foi a entrevistada no programa Orkut ao vivo apresentado por Leonardo Mediore durante o bate-papo a futura protagonista do Liria e Gabriela na Globo falou sobre a carreira de atriz 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 de maneira descontraída e sem esconder nada em uma dessas oportunidades Juliana comentou como faz para confiar trabalho fama e família não acho mais difícil não eu gosto do que eu faço e a cada e cada pessoa tem seus prós e contras a minha profissão tem algo bem complicado que é o trato com a família que é a exposição e a exposição e o assédio por outro lado eu tenho chance e convite de conhecer lugares maravilhosos e estar em lugares reservados o próprio ciclo de vida da gente tem ensinado vai ensinando a gente a saber se dividir a atriz foi curta e grossa quando questionasse tudo aí novamente não foi rápido no gatilho respondeu a atriz e explicou porquê e o depois é que é difícil porque é estranho autografar o próprio do nu é uma coisa esquisita não quer mais não na época foi necessário entendeu é uma grana eu acho o nu muito bonito não tem nenhum problema com isso acho que o nu tem que ter coerência tem que estar dentro de um contexto tem que ter uma luz bonita tem que ter poesia tem que ter uma figura bonita isso é que não importa eu não faria mais continuo a mãe de pedro também falou da sensação e sentiu quando se viu pela primeira vez na televisão segundo a atriz a impressão não foi uma das melhores mas confesso que tudo é uma questão de tempo eu odiei é a pior sensação tem coisa pior do que ouvir sua própria voz agora potencializa isso misturando a sua voz e sua imagem uma cena é ficar pelada em público é a sensação de ver as primeiras cenas da televisão até você se acostumar Juliana falou também do seu começo de carreira e como se tornou artista ela explicou que há 15 anos nem existiam as faculdades que se tem hoje e que por isso se inscreveu em imagens de modelos quando fazia faculdade de comunicação social de tanto trabalhar com o modelo acabei ganhando certa visibilidade e fui convidado como produtor para fazer um teste para a novela de manhã ficar com o juliano ao explicar como fez que ela conseguiu o papel de retina dela para as famílias do outro para finalizar Juliana Paes disse que em 2012 vai começar todo o vapor para ela é que além de ter sido escalada para estrelar a Nugula Gabriela está à frente da segunda temporada do programa com o Phil exibido pelo canal Xenker fui e aí